Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Mais uma semana começando Como é que vocês estão? Eu estou super bem, afinal de contas nós tivemos nosso primeiro encontrinho no sábado Afinal de contas eu estou na contagem regressiva aí Para o show da Camila Cabello Que sim, eu vou Então assim, não tem como não estar feliz, não é mesmo? Se você não está sabendo de nada disso É porque você não viu o meu vídeo que eu postei aí no domingo, ontem Falando sobre tudo isso Sobre o encontrinho, sobre os três anos do canal Sobre eu conhecer a Camila Cabello Depois que acabar o Jornal, tu vai lá assistir Oi, eu sou a Luiz e você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações Para ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também, para eu saber que você gosta do jornal Gosta do canal A gente já está com 170 mil inscritos Então se inscreve para a gente conseguir aí os 180, os 190 e os 200 A primeira coisa que eu quero falar aqui no jornal hoje é sobre Demi Novato Que apareceu aí, o TMZ postou umas fotos da Demi Primeiras imagens desde o dia, o dia terrível Que ela foi parar no hospital Então assim, Demi está viva, está bem, está se recuperando E eu espero que o mais rápido possível ela fique bem mesmo E volte com tudo Que eu sei que Demi vai voltar com tudo E é aquela história Fiquem atentos Vou falar em ficar atento Vocês viram, vocês viram o chupão na Camila Cabelho, gente? Porque assim, deixa eu conversar com vocês uma coisa Vocês vão falar, ah Luiz, você está com chupão aqui Porque eu tenho umas marcas realmente, né? Que eu realmente gostaria que fosse chupão Mas não são, são acnes Mas a Camila, gente, apareceu aí com uma marquinha aí Será? O que dizer? Será? Será-se? Porque eu posso botar minha mão no fogo por mim, né? Dizer, eu realmente não sou chupão Mas será-se? Será-se? E os meninos do CNCO estiveram aí no negócio da Dolce & Gabbana E quem estava lá, Liam Payne, né? O ícone da One Direction Que foi um fofo com os meninos, né? E os meninos foram fofos com ele também Tiraram fotinhas O Joe, né? Depois foi no Twitter e disse quão legal era o Liam E como seria legal se nesse meio da música As pessoas fossem iguais a ele O Liam foi responder Eu estou muito apaixonado Ele é um bolinho Os meninos do CNCO são uns bolinhos E assim, tem mais coisa, tem mais coisa Primeiro, o Liam, né? Cantando Vocês viram? O Liam cantando One Direction Que se o gente Dá uma olhadinha É pra matar qualquer um do fandom Eu tenho muito orgulho do meu filho Que vive aí relembrando a One Direction Mantendo viva Pra gente nunca esquecer Por falar ainda em CNCO e One Direction também O Zamdell, né? Fez um cover aí De Zayn Malik Eu até fiquei pensando, né? Gente, você vê Ele fez cover do Zayn E se encontrou depois com o Liam Quer dizer Meu Zayn tá vivo E eu posso provar? Me sopa Eu posso provar? Me sopa Me sopa Mas assim, Zambujel é um homão maravilhoso, ainda cantando música do outro homão maravilhoso, e eu engravidei e posso provar que meu peito tá duro, então assim, tem leite aqui, eu tô grávida. E a Daina recebeu aí a sua primeira capa de revista solo maravilhosa. A Daina também é um bolinho, né gente, fotos maravilhosas, e o pessoal tava postando que ela é a maior harmonizer ever que existe, porque na música dela solo tem várias referências aí, a Work For Home, Work It, enfim, Down, tem tudo. Daina, você é a maior harmonizer e eu posso provar. E o Shawn Mendes, né, vai lançar um documentário dia 28 agora, eu estou sedento, principalmente por uma partezinha em específico. Não que eu não queira ver o resto, né gente, mas quando tem isso, a gente não vai ser hipócrita e dizer que não fica toda, né, não vai dizer. Eu fico voando quando eu vejo, que é o Shawn aí, pô, bota na camisa. Eu quero ver se num documentário vai ter ele tirando a camisa também, porque vai ser maravilhoso. Vou falar em Shawn, Lost in Japan. É novo single? Vai ter clipe? É a parceria com o Zed, não é? Porque Zed postou um negócio aí de um videozinho, o pessoal não gostou muito não. Eu assim, não sei o que vou opinar, porque depois, né, as pessoas vêm aqui me atacar. Ou melhor, não estou nem aí pra isso. Parabéns, ficou uma merda. Mentira, mentira, mentira. Que depois o Shawn postou esse videozinho, eu até gostei do resultado. Então vamos esperar sair, né, pra ver se é isso mesmo. Se for isso, a gente vê, né, expõe. Se for uma merda, eu digo. Se não for, eu também vou dizer que é um hino. Falar em Shawn, né, ele se encontrou esse final de semana com o Justin Timberlake, né, ainda cantou com ele no pau. Esse final de semana foi dos encontros, né, gente? Tivemos o Shawn com o Justin, tivemos a C&T Show com o Lia, tivemos a Dua Lipa com a Selena Gomes, tivemos a Debbie Ryan com a Sabrina Carpenter, que foto maravilhosa, que hino de foto, duas deltadas. Nossa amiga Lauren Hooray está de cãozinho novo, um fofo, gente. Que cachorrinho gostoso, tão bonitinho, meu Deus. Eu fico até com pena. Calma que a Lauren explicou por que que, né, ela acabou tendo que doar o Leo pra outras pessoas. Ela disse que não esperava que ele fosse crescer tanto, ela precisava de um cachorrinho menor, pra poder sempre levar pros lugares e tal. Então foi por isso que ela pegou e teve que doar o Leo. Diz que doou aí pra um lugar onde tem vários cachorrinhos, ele tá super bem e super de boa. E agora tá com esse, nos stories, nos stories, o pobre do cachorrinho caiu, né? Quer dizer, Lauren, a gente vai te defender, tá? Com unhas e dentes. Mas você também precisa nos ajudar. E o nosso Superman Henriqueville, né, está aí fazendo a propaganda da Boss e eu fiquei sedento hoje. E isso não é nem notícia, nem nada, né? Não é algo que a gente, meu Deus do céu, mas assim, tem um Henrique Avil, a gente abre as pernas e assiste o vídeo. É apenas isso. Por falar em abrir as pernas, Vocês viram a Perry ontem andando? Vocês viram o decote da Perry ontem andando pelas ruas da Inglaterra? Quer dizer, a gente abre a perna e olha apenas. E a Navidad no dia de hoje, gente, vai ficar pra essas fotos do KJ, né? O nosso Art, em Boost Art, de Riverdale. Que assim, vocês sabem que eu não gosto muito do personagem, né? O Art. Mas assim, o ator, a gente, como eu falei aqui, o Jornal do Lens, a gente abre a perna e vê. Ele sai em alguma revista aí que eu nem fiz questão de saber o nome. Eu só vi as fotinhas, salvei no celular, porque eu sou desses. E vim colocar aqui pra vocês lambeirem, gente. Não tem como não lamber. Ah, Filuiz, eu não gostei da lambeira do dia de hoje. Esse menino que faz arte, esse arte é ridículo lá, não suporta esse arte. Eu sou imunda! Bom, bom, eu sou imunda. Daí eu vou ter que concordar. Eu também acho que ele é um embuste e ridículo. Não o ator, né? O personagem. Aí a gente acaba confundindo, às vezes. Concordo com você, irmão. Não, mas vamos lamber, bicho. Que o KJ aí é maravilhoso. Gente, o arte mesmo, na série, quando eu tiro a camisa, eu até esqueço. Porque a boca fica calada de camisa, sem camisa, de boca calada, tá maravilhoso. Então assim, vamos lamber. Eu sei bem como vocês são. Ah, Filuiz, essa água eu nunca beberei. Três minutos depois, vocês estão como? Então bora lamber, gente. Vamos lamber, ouvindo essa linda canção. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Não fala, eu quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai juver. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. Que é que vocês acham de tudo isso. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Hoje de manhã eu postei um vídeo falando sobre o filme Um Pequeno Favor, que é um filme maravilhoso. Assiste aí. E hoje, um pouquinho mais tarde, eu postei um vídeo da série que eu vou fazer essa semana, só de pessoas LGBTs, né? Artistas LGBTs. Começando com a Hayley Kiyoko. Então dá uma clicadinha aí e vai assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.